Não vai chamar os outros, Sebastião? Olha, por pior que seja, eu sei apreciar muito a beleza feminina. E uma cabritinha tão bonitinha não merece cair nas garras do meu tio. Eu não sei como agradecer, Sebastião. Pois me agradeça contando a Aninha. Agora estão procurando esse carro. Por que vocês não fogem a pé? Isso, vamos nos esconder na fábrica de chocolate. O senhor Timóteo, o que fazem aqui? E a senhorisa? A senhorisa não devia estar na igreja? Astóf, nós vamos esconder na cozinha, mas você não fala nada pra ninguém, hein? Vem, senhora. Vem. Ah, a merda! É o carro! O carro! Olhem! É o carro do meu falecido irmão do Bico! É o carro que a cabritona usava quando se fazia de rica, né? Eles só podem ter fugido nesse carro. Mas então por que abandonaram o carro? Se a Celina resolveu fugir, está fugida. Parem de procurar. Eu agradeço os seus conselhos, ô Guilherme. Senhor Conde, a Celina fugiu praticamente na frente do senhor. O senhor quer se casar com uma noiva que foge do senhor? Será que o senhor não tem vergonha de ficar correndo atrás da tua noiva? Ah, chega! Sebastião, Sebastião. Onde é que eles foram? Não sei, Titi. Quando eu cheguei, o carro já estava assim vazio. Pois eu acho que sei onde foi que eles se esconderam. Venham! Venham comigo! Tempo da esperta! Preciso avisar a Aninha antes que aconteça uma tragédia. Ai! Astolfo! Astolfo, você viu alguma noiva entrando por aqui? Aqui não é igreja para ver noiva. Não sei. Aqui não é igreja e você também não é padre. Ih, dessa eu gostei. E você também, menina. Não tem cara de freira. Eu não quero ser freira. Eu te dou um cascudo. Meu anjo, não ameaça essa dama no afinite dos outros. Eu te dou um cascudo também. Eu não sou anjo. Muito menos seu anjo. Senhores! Senhores! Não há ninguém aqui, portanto, saiam da minha fábrica. Sua fábrica? Ora, pois saiba que esta fábrica sempre foi para ser minha. Mas não é. E eu sou a diretora dela, porque sempre fui muito eficiente. Esperem, senhores. Isso é uma pista. Ela foi... Por ali! Por ali! Por ali! Por ali, senhores! Hoje a fábrica está parada e nós podemos bem ficar aqui. Quando chegar a noite nós fugiremos. E é bom. Achei! Eu achei a cabritinha! Ora, vocês pensam que são espertos, mas eu sou mais esperto do que vocês. Sabia que não podia estar longe. Minha cabritinha, agora vamos casar. Agora nós vamos casar. Será que o senhor não percebe que a Celina não quer casar com o senhor? Mas ela deu a palavra. O senhor, quando está certo, o senhor vai até a igreja e depois ela vai quando tiver com você. Ah, sim, sim. Ótimo. E pensa que eu sou o quê? Eu sou tonto, é? Aqui está o padre, aqui está o juiz e o escrivão. Nós vamos casar aqui mesmo. Ora, senhor Claus, eu não vou abençoar esse casamento. Por quê? Eu já paguei a cerimônia na igreja. A bênção não é minha, mas de Deus. Então me devolvo o dinheiro. Ora, devolvo o dinheiro. Claro que lhe devolverei o dinheiro. A bênção é de Deus. E essa união não é abençoada por Deus. Tá bom, então está aqui o juiz que vai me casar num legal. E está o escrivão com um livro debaixo do braço. Olha lá. Eu realmente trouxe o livro a pedido do senhor juiz. Eu ia oficiar o casamento civil na sacristia, mas diante dos fatos eu não posso. A noiva se recusa. É isso mesmo. O senhor não pode realizar esse casamento. Pode sim. Eu sou o pai da noiva e posso autorizar. Ela é minha filha e me deve obediência. Isso, isso mesmo. Imagine só se todas as filhas não obedecessem aos pais. Olga, eu sei que você está falando isso na melhor das intenções, só que nesse caso é diferente, porque a Celina não quer casar com o Nicolaus. Olha, eu moverei céus e terras para destruir a sua família cabritinha. Não pode botar meu pai na cadeia, não pode. Assinou o documento. Sim, mas eu posso demiti-lo do banco. Eu posso arrancar a sua casa. Posso fazer com que a sua irmã seja demitida da escola, porque eu tenho influência. E esse aqui não é o Guilherme, o advogadozinho? Pois é, eu farei com que ele nunca tenha um cliente de boa qualidade. Umas porcaria dos clientes. É assim, me diga agora, como é que o filho de sua irmã vai comer? Ah, casa comigo, cabritinha. Por favor, casa comigo.